Iniciativas criativas que ajudam a melhorar a educação básica no Brasil. Um colégio de Planaltina, no Distrito Federal, foi reconhecido por estimular práticas sustentáveis entre os alunos. Quem agradece é o meio ambiente. A educação no Brasil está melhorando. De acordo com o IDEB, índice que mede a qualidade do ensino básico, num período de seis anos, os indicadores para os anos iniciais do ensino fundamental subiram de 3,6 para 4,7 nas escolas públicas. O Prêmio Professores do Brasil é uma das ações do Ministério da Educação para incentivar a melhora dos resultados. O prêmio foi criado oito anos atrás. O objetivo é reconhecer o trabalho de professores de escolas públicas que desenvolvem atividades pedagógicas capazes de ajudar a melhorar a educação básica no Brasil. Desta escola em Planaltina, a 45 quilômetros da região central de Brasília, saiu um dos projetos premiados na edição passada. Uma sala de mais ou menos 6 metros por 10, construída com garrafas PET cheias de areia e assentadas com barro e concreto. As 15 mil garrafas usadas na obra no lugar dos tijolos foram trazidas pelos alunos, que também ajudaram a levantar as paredes. Para eles, foi uma forma nova de aprender sobre meio ambiente. Isso foi muito legal, incentiva os alunos e faz com que tenham uma capacidade melhor para ajudar o planeta. Contribuiu com o meio ambiente, né? Uma garrafa dessa demora muito tempo para acabar na natureza. Então, foi muito bom contribuir e construir essa casa. Foi muito bom. Os 1.500 alunos ganharam espaço para as refeições, para as lições de reforço e para brincar no intervalo das aulas. O dinheiro da premiação foi investido na compra de duas guitarras, dez violões e outros instrumentos usados em aulas de música para os alunos de tempo integral, em que os professores aproveitam para ensinar português, matemática, geografia e outras disciplinas. A escola já tem pronto outro projeto para inscrever no Prêmio Professores do Brasil, um sistema de aquecimento de água também com garrafas PET. Não basta você ter um currículo que você vai usar ele só em quatro paredes, em sala. Você precisa ter um processo extra classe, né? O menino precisa mexer no barro, o menino precisa correr, o menino precisa ter uma atividade que extravase aquilo que está acumulado, aquela energia que está acumulada nele. O menino vai chegar na sala menos estressado, né? Aí o professor vai ter mais tempo de conversar, vai ter mais tempo de trabalhar com o menino. As inscrições para o sétimo Prêmio Professores do Brasil estão abertas e vão até o dia 30 de outubro. Mais informações no site do Prêmio.